Então, youtubers, infelizmente, essa história de São Tomé das Letras tem a parte 3, porque esta manhã eu liguei lá pra prefeitura de São Tomé sobre a J e o C, e sobre o W, falou que ia me pegar e ia tosar minha cabeça, que eu tenho cabelo comprido, cortar meu cabelo inteirinho, né? Uma ameaça, né? Pra uma pessoa que já foi presa. E aí ela falou que essa J e esse C, nem cadastrado como motorista eles são, nem isso. E ainda que eles são todos amigos, o W, a J e o C, ou seja, é uma gangue de pessoas que não parecem ser de São Tomé, naturais de São Tomé, no caso do W mais jovem, aí no caso da J e do C, eles têm uns 30, 40 anos, por aí, né? Mas são todos amigos, são todos da mesma gangue, eu diria uma quadrilha isso, é uma gangue de tomar dinheiro de turista, né? Então, fiquem espertos, essa daqui é a parte 3. Antes de vocês contratarem alguém lá na praça que se diz guia, ou achar em Instagram pessoas que se dizem guia de São Tomé, quando chegar lá, dá um pulinho na prefeitura, olha essa pessoa, é guia cadastrado, não é motorista, sabe? Pede o nome e sobrenome da pessoa, vai lá na cidade que lá tem, na praça, do lado, pra quem fica de frente pra igreja, da igreja central, do lado esquerdo, tem uma ruazinha ali, a primeira travessa à esquerda, tem aonde eles falam, onde eles têm a lista dos guias e dos motoristas, né? E não se deixem enganar, gente, isso é uma quadrilha, que não devia estar solta em São Tomé. Precisa morrer alguém, e essa cachoeira também, né? Então, assim, o W, casado com a J, né? Que aluga a casa lá, inclusive maravilhosa, que já foi preso por ser pego com drogas, provavelmente tráfico, né? E que jurou que ia raspar todo o meu cabelo e me levou pra uma cachoeira pra eu morrer, ele é amigo da J e do... da JC e do... do C, que nem sequer tem licença pra ser nem motorista cadastrado, eles não são. E eles todos são da mesma gangue, a pessoa da prefeitura me falou que eles todos são do mesmo grupinho, ou seja, não se deixem enganar, gente, isso daí é um perigo em São Tomé. Tomaram o meu dinheiro com duas horas de passeio, pegaram 250 reais, tava me pondo pressa pra tirar foto, me largou no meio da cidade, né? O outro me largou lá pra morrer, na cachoeira, e o cara já foi preso, o cara já largou o turista e não foi buscar, tomou um monte de processo criminal. O que que precisa pra esse povo perder a licença, ser preso, ser expulso da cidade? Na verdade, nada, né? Não tem nada a fazer. Então, o que que vocês podem fazer? Evitar. Pergunta inicial do nome da pessoa. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar o meu e-mail, e vocês me perguntam em particular, pra ver se é a pessoa ou não. Me manda a foto, me manda o nome, e aí eu confirmo, se vocês devem confiar nessas pessoas ou não. Porque eu não volto mais em São Tomé, foi uma experiência super desagradável. Eu voltei no Blablacar com outro cara que parece mais responsável, um senhor que mora lá na roça, né? Ele se disse, pra mim, que era guia, na hora que ele tirou a carteira dele do bolso, ele também é só motorista. Então, assim, guia, tem colete de guia, tem primeiros socorros, tem curso, mas assim, não adianta a pessoa fazer um colete, porque colete qualquer um pode pôr, até eu posso pôr e falar que sou guia, né? Então, assim, eu prefiro que vocês liguem lá, eu vou deixar o número da prefeitura, pra vocês consultarem antes disso, a pessoa que vocês estão contratando. É guia, guia, não confiem nessas pessoas que levam vocês e vão buscar, porque essas pessoas, às vezes elas não vão te buscar de volta e elas te levam em lugares perigosos, porque pra elas só interessa o dinheiro. Então, dêem uma ligadinha lá antes, ou quando chegar na cidade, primeira coisa, procura a prefeitura e vai lá, porque eles têm a lista de guias e de motoristas. E não pegue motorista, gente, porque lá é muito perigoso. Pra você ir desacompanhado nas cachoeiras, não é boa ideia, é boa ideia pra morrer. Principalmente na garganta do diabo. Quem vai pagar agora o meu celular totalmente estragado? Quem que vai pagar o meu cartão de memória gigante de 140 reais, as fotos que eu perdi? Ninguém, né? Então, tomem cuidado, porque eu quase morri. E eu não pretendo voltar pra São Tomé. Lá tem muita gente enrolada, muita gente enrolada, que não me parece que é de lá, que nasceu lá, que tá lá pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro dos trouxas, né? Dos turistas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.